Esse time do Atlético hoje, eu entendo que o Atlético tem um bom time titular, né? Se você colocar no papel 11 titulares aí, o Atlético tem um time que pode sim brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro eu acho que já ficou distante, né? Agora a gente ainda tá vendo alguns jogadores se recuperarem, aí você vê algumas opções no banco. E por ser um torneio mata-mata, eu acho que o Atlético tem plenas condições de conquistar uma Libertadores. Analisar os elencos, cara, eu sempre tenho um respeito gigantesco pelo elenco do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem peças, quando você pensa que o Gabigol tá no banco, quando você pensa que em alguns jogos você vê o Bruno Henrique no banco, Cebolinha ficou lesionado, saiu, aí sempre tem um outro jogador à disposição de nível, aí você é Gerson, pô, Rascaeta, Delacruz. Cara, pra mim, o Flamengo hoje tem um elenco melhor do que o Atlético. Agora, o Bernardo, quando fala dessa comparação desses quartetos, né? A gente tem que entender que esse quarteto do Atlético que existe hoje tá sendo montado agora. A gente ainda não viu um resultado efetivo. A gente analisa individualmente que são quatro grandes jogadores. Mas a gente ainda não viu esse conjunto realmente funcionar. Vimos dois jogos que eles jogaram contra a Juventude e contra o Vasco, né? É muito cedo. Mas uma coisa me chama a atenção do de 2013. Naquele quarteto você tinha ali uma divisão de gols, né? Não ficava só um jogador fazendo gols. Na Libertadores, por exemplo, o Jô teve sete gols, foi o artilheiro, depois teve o Tardelli com seis, Ronaldinho e Bernard com quatro. Existia ali um rodízio. Não tinha só aquele artilheiro, o único jogador que fazia gols. Por exemplo, o Atlético, há um tempo atrás, ficou nessa. Muito em cima de Paulinho e Hulk, né? A gente fica aí na expectativa. Então, hoje, se me fizesse essa pergunta do Bernardo aí, o de 2013, por já ter uma conquista e a gente já ter visto mais jogos, efetivamente é melhor do que esse de agora, que ainda vai ter tempo para mostrar o seu potencial. Ainda é cedo, são dois jogos apenas.